O Adriel quer de novo progresso, com a moto 2, 5, 8, novo progresso Adriel 9, 3, 4, Thiago José, novo progresso, largada, 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 está valendo A partir de agora, pilotos da categoria MX1, você confere comigo Larga, 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 pela primeira mansão que entra a margem A chuva já passou galera, pode sair da tenda aí que a chuva já passou Aí vem os dois anteriores, largada pela primeira mansão, sabe o que vale Uma moto de prêmio, na segunda copa, longo progresso de Monto Gross Valeu Val, toda a família, a policial realizadora, a presença municipal A tomada municipal, muito obrigado senhor jogador Muito obrigado comercial Mariano, patrocinando também esta categoria Passou pela primeira posição, o Leiton Borges, pela segunda posição, Guilherme Masco Piloto de Pimenta Bueno Vem pro show galera, que tem piloto na pista Aí vem o Leiton Borges, limpa, deve soco Largando pela primeira posição, separando do pelotão Logo em seguida vem o Guilherme Masco, o piloto da cidade de Pimenta Bueno, Rondônia Aí você vai sofrer comigo, vem o Guilherme Masco, o Thiago José, pela terceira posição E o piloto de novo progresso Aí passa com estilo, o Thiago Tóquio 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 Aí passa o Thiago Tóquio 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 Agora você entrega ali pela 4ª e 5ª posição Jairo Bueno, Crentinho e Romário Rosa O Crentinho por fora e Romário Rosa por dentro, juntos Pelo Stock Country Alô meu amigo Juarez, América Race Vem busca de levar o Marrão da Fã pra casa Mais o Guilherme Masco, que jogava no chope No clã, então, pode Aí você confere comigo na Cúmula da Vinclaria, galera Os melhores pilotos do Brasil estão na pista de novo progresso Em nome de Começal Mariana, em nome da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal Tiago José, piloto de novo progresso Aí o Bruno Roches, ultrataça, mas não consegue abrir o Jairo Bueno do Romário Rosa Segue disputando ali a 4ª e a 5ª posição A 5ª posição Romário Rosa e o Jairo Bueno, Crentinho Segue disputando ali a 4ª e a 5ª posição Piloto de número 69 Romário Rosa pela 5ª posição É da cidade de Juara Pela 4ª posição Jairo Bueno, Crentinho e Guarantano do Norte Pela terceira posição, novo progresso Novo progresso pela terceira posição Sabe quem é ele? É o Thiago José Pela segunda posição, vai ter a vice-liderança Está aí O Guilherme Marcos O Jairo O Cleiton Borges Pela liderança da prova O Guilherme Marcos tirou totalmente a diferença O Guilherme Marcos tirou totalmente a diferença Do Cleiton Borges O Guilherme Marcos virou na casa de 59 Mas sabe de quem é o recorde da pista? O Cleiton Borges Virou na casa de 58 segundos Virou na casa de 58 segundos É o recorde da pista Pra esse piloto Cleiton Borges Número 59 É esse que vem pelo Queimou Top em Fritz aqui no Acarabara É o recorde da pista Cleiton Borges Com o recorde da pista Bem liberando a categoria do X1 Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo 14 minutos de prova Esta bateria disputada em 20 minutos Faz uma nota Aí passa também O Jairo Bueno Crenzinho Pela quinta posição Pela quarta posição O Romário Rosa O Eliseu Ferreira Pela sexta posição O Pietro de Rio Verde Mato Grosso do Sul Alô Chandon Shopping de Onda galera Quem chama Quero lembrar vocês que aqui não é festa de cabelo não Quem tá com a latinha na mão Levanta, levanta, levanta Vamos brindar Viva a mão do Progresso Já vai pequena saudade Já vai pequena saudade galera A gente que viaja por todo o Brasil Que maravilha esta cidade Que recepção que tivemos aqui nesta cidade O nosso muito obrigado Aí vem o líder O Cleiton Borges Com recorde de pista A volta mais rápida Entre todas as categorias Jairo Bueno Pela quinta posição O Eliseu Encosta nele Pela sexta posição Acompanhe comigo Vale o lugar do pódio Vale o lugar do pódio Tem disputa Pelo último lugar do pódio galera O Eliseu Encosta no Jairo Bueno Grandinho Aí você vai conferindo Guilherme Masco Encostado Não tem diferença Do primeiro para o segundo colocado Os dois Os dois Ao mesmo tempo Não tem diferença Do primeiro para o segundo colocado Não tem diferença Do quinto para o sexto colocado O Romário Rosa Vem agora Vem o Romário Pela terceira posição Assume a terceira posição Romário Rosa Pela quarta posição Thiago José Número 934 Acaba de passar Pela quarta posição Aí vem o Jairo Bueno Que tinha disputa Disputa Pela quinta posição Galera Não tem pra ninguém Papai O Eliseu Pertumbando a tranquilidade No Jairo Bueno Você vai conferindo comigo O piloto de número Penal 17 E o piloto de número 5 É a disputa Pela quinta posição É a última vaga No pódio Galera Aí o Cleiton Borges Passa pelo pelo top Completando mais uma volta O Cleiton Borges E sabe que vale Uma ronda fã de prêmio Imagine você Sabendo que falta 11 minutos Pra você ganhar o anoto O Eliseu Acaba de assumir A quinta bozão O Guilherme Mas Que assume a liderança Da prova galera O Guilherme Mas Assumindo a liderança Da prova Faltando 11 minutos Faltando 11 minutos O Guilherme Mas Assumiu a liderança Da prova Cleiton Borges Abandona Cleiton Borges Vem aí O Guilherme Mas 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 Pela primeira posição Aí vem o Cleiton Borges Cabeça Meu irmão Tem uma moto De prêmio Não voltou a pressão Do Guilherme Mas Que assumiu E abriu 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 Faltando 10 minutos Chegamos na metade Agora O Eliseu Assumiu A quinta posição Buscando Cantinho No pódio O Eliseu Buscando Cantinho No pódio Vem se aproximando Aqui pelo Tempo Vem pela quinta posição Eliseu A desmai Pela sexta posição Já é No ano Gigante Crentinho Multicampeão Mato Grosense Com a história Nesse esporte Aí passa o Guilherme Mas Pela primeira posição Lê Com o Cleiton Borges Númeral 59 Eu vou tirar Pra vocês A diferença Do primeiro Para o segundo Colocado A diferença Do primeiro Para o segundo Colocado Eu vou tirar Pra vocês Agora aqui Já tem o quinto Colocado Como retalatário Conferindo Vamos conferir Na passagem Do Cleiton Borges Que segue Pela segunda Posição Com a moto De número 79 O Cleiton Borges Vai chegando Ao final A segunda Copa Novo progresso De motocross Obrigado A prefeitura Municipal Obrigado A câmara Municipal Obrigado É o campeão É o campeão Ele ganha A Honda Na essa etapa De campeonato Brasileiro Já tive a oportunidade De participar Em nação De campeonato Paulista Suma Do croce É o campeão Na prova Ele buscou sempre O melhor posicionamento Na pista Ele vem pra ser campeão Aí vem ele E ele nasce Não perde mais É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Vem com a gente Cruza a linha de chegada É campeão 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 É campeão